A fé é o principal motivo que todos os anos faz com que milhares de pessoas se dirijam a Fátima a pé, em especial quando o dia 13 de maio se aproxima. E Ancião é um dos pontos de passagem de alguns desses peregrinos, especialmente aqueles que vêm da zona norte do país. A exemplo de 2010, o Espaço Verde do Ribeiro David voltou a ter instalado um posto de apoio a estes peregrinos, cuja coordenação está a cargo do Gabinete de Ação Social do município de Ancião, no âmbito da Rota das Carmelitas Coimbra a Fátima. Uma das proveniências mais longínquas é a Vila Flor em Trás-os-Montes. E foi exatamente daí que encontramos um animado grupo que nos explicou porque se fez ao caminho. Estive a uma promessa já de 4 anos, lá nos Açores, em que a minha colega de Valtorno foi para a terceira estudar comigo, em formagem. E quando tivemos a primeira vez cá em Fátima, através da nossa tuna, prometemos que se acabássemos o curso bem e arranjássemos emprego, que a gente vinha da casa dela até a Fátima. Temos momentos de tudo, momentos de alegria, momentos de dor. Saímos dia 4 às 2 da tarde. Já é o terceiro ano que venho a fazer esta caminhada. Neste posto de apoio está um conjunto de pessoas, desde profissionais de saúde a voluntários, que dispensam parte do seu tempo para dar algum conforto a estas pessoas. E durante estes dias, nos quais por aqui passam peregrinos de diversos locais, não faltam histórias para mais tarde recordar-se. O ano passado, um senhor que passou aqui, era a primeira vez que eu fazia este trabalho. Para mim era tudo novidade. E quando aqui cheguei, não estava ninguém. Estava sozinha, apareceu imensa gente. E houve um senhor, pronto, muito simpático, que já faz estes caminhos há muitos anos. E ele disse, atenda, faça aos outros. Inclusive, traziam o senhor que era a primeira vez. E foi tomar banho ali à Santa Casa. Estivemos assim a conversar um bocadinho. E agora no Natal, ele mandou-me um livro. Um livro que é Os Caminhos de Santiago. Porque ele faz muitas caminhadas. E ficou marcado. E já o encontrei ontem, quando cá cheguei, ele estava aqui. Portanto, as massagens, pomos os pés em água, para refrescar, para lhe aliviar a dor, digamos que as bolhas. Neste momento, temos anotados cerca de 165, até ao presente, que tenham aqui realmente sido anotados, como peregrinos que passaram, aqui pelo, enfim, aqui ao pé deste centro de apoio. E destes 165, fizeram paragem e foram atendidos, das mais variadas situações que apresentavam, cerca de 93. Desde o distrito de Bragança, nomeadamente da zona de Vila Flore, também da Vila Nova de Foscoa, Meda, e depois do distrito da Guarda, nomeadamente de Celurico da Beira. Diariamente temos aqui sempre uma equipa dos bombeiros voluntários, dois elementos, que, portanto, têm estado desde o primeiro dia. Quando nós verificamos gente que aqui passa, fazendo 200, 300 quilómetros, porque estes que vêm do distrito de Bragança aliás, ontem quero mesmo dizer que ontem estiveram aqui dois que vinham de Bragança. Portanto, quando pensamos nestes 300 e muitos quilómetros que esta gente traz, mesmo alguns por determinados atalhos, são sempre quilómetros na ordem das centenas e, portanto, nós temos que pensar que é preciso ter uma fé muito grande, é preciso ter uma coragem para se pôr ao caminho. E é assim que, depois de uma paragem às vezes breve, somente no posto de apoio ou mais longa, porque há também quem escolha ancião para dormir algumas horas, estes peregrinos seguem a sua caminhada nos cerca de 50 quilómetros finais até ao Santuário de Fátima. Deus, que dirá o pecado do mundo dá-nos muita alegria! Dá-nos muita alegria! Dá-nos muita alegria! Dá-nos muita alegria!